Os médicos da FIA deram sinal verde ao piloto espanhol Fernando Alonso. Depois dos exames feitos hoje, os médicos anunciaram que Alonso poderá participar de todos os eventos do GP da China. O piloto de Fórmula 1 já tinha sido declarado ontem provisoriamente em forma e participou nesta manhã do primeiro treino livre. Após a segunda revisão, a FIA comprovou que o bicampeão mundial está efetivamente em condições de pilotar. Alonso teve um violento acidente na primeira etapa do campeonato em Melbourne, na Austrália, há quase um mês. O espanhol sofreu uma fratura na costela e os médicos observaram uma acúmula normal de ar entre o pulmão e a pleura, o que, em caso de outro impacto, poderia causar danos a seu órgão respiratório. O exame desta manhã provou que Alonso, que ficou de fora do segundo GP da temporada, já está em forma. No entanto, os médicos avisaram que se o piloto sentir qualquer sintoma normal, deverá parar seu carro imediatamente.